A agência do trabalhador de Cambé realizou o mutirão de AD de inclusão social. Oportunidade para portadores de deficiência encontrarem um emprego e para as empresas cumprirem a legislação. Felipe tem 15 anos, a carteira de trabalho em branco. Mas só por enquanto, ele decidiu investir no futuro. Eu quero achar um serviço, eu quero ajudar minha família e até me ajudar mesmo. Felipe tem uma deficiência visual desde criança, mas isso não o impede de querer ser um profissional. Sempre vai ter uma chance, todos são iguais, não diferencia nada se eu uso um óculos ou não. A agência do trabalhador de Cambé lançou o dia D de inclusão social e profissional das pessoas com deficiência. O objetivo é preencher as vagas em aberto para esses trabalhadores. Até agora tem havido um desencontro entre empregadores e os portadores de deficiência. E esse dia ele foi estabelecido justamente para isso, para fazer esse trabalho onde as empresas vêm e entram em contato direto com os portadores. E a partir de agora vai mudar toda a situação, sabe? Acho que diminui um pouco o preconceito. Porém, esta recrutadora de uma construtora veio até a agência à procura de três pessoas com deficiência auditiva para preencher as vagas. Mas não encontrou candidatos. Eu entrevistei três pessoas e as três pessoas não se adequam ao serviço, como as vagas são para servente. Nem eles querem a função de servente. Então a gente encontrou uma grande dificuldade, sim. Mas nós estamos tentando aí, a gente está com as vagas abertas. Para o presidente da União dos Deficientes Físicos de Cambé, os maiores problemas são a falta de qualificação e acessibilidade. A rua não permite que de repente ela locomova uma cadeira de roda. Os ônibus não estão adaptados para que de repente ela possa se deslocar do seu bairro até onde a empresa está situada. Há uma procura muito grande por escolhas de deficiência. A gente sabe que é uma deficiência severa, as pessoas dificilmente vão conseguir se integrar. Muitas pessoas com algum tipo de deficiência acabam sendo amparadas pelo INSS e recebem um benefício. E com medo de perder isso, acabam não procurando um emprego com carteira assinada. E aí vem o governo federal que quer mudar este cenário, dando mais oportunidades. Uma lei obriga que as empresas com mais de 100 funcionários contratem trabalhadores com algum tipo de deficiência. Desde então, as vagas estão garantidas. Ele vai ser cortado a partir do momento que ele é considerado reabilitado, ou seja, ele se adequou à nova função, a empresa viu que ele tem se desempenhado bem naquela função e ele é considerado adequado a exercer aquela atividade.